Um pouco depois, na fábrica de relógios. Quantos minutos, Batman? Você e a Batgirl vão se encontrar e morrer exatamente à meia-noite. Agora nós vamos roubar da fábrica suas peças mais valiosas. Mas vamos voltar para assistir seus últimos momentos. Enquanto isso, na mansão Wayne, local da secreta Batcaverna, Robin, em sua verdadeira identidade como Dick Grayson... Estranho, Alfred. Meu batirangue está instável. Eu queria que o Batman pudesse me ajudar a descobrir porquê. Veja, tem um peso de chumbo. Meu batirangue está desequilibrado. Minha nossa, Sr. Dick, isso vai interessar ao Batman. Olha só a baticorda. Ela está saturada com o líquido que causa distensão. Que perverso. Espera aí. Aquele homem ao mar... Foi tudo arranjado. Enquanto estavam no mar, ele deve ter trocado o seu cinto de utilidade. Isso. Alfred, prepare a Batmoto. Eu vou atrás do Batman. Só mais um pouquinho e aí esmaga. É o que você pensa. Vou desajeitado. Não mais. Na mosca. Recuperou a pontaria. É, agora estou usando o meu cinto de utilidade. Todos vocês fora. Já estou chegando, amigos. Rápido, palhaços. Desculpem o mau jeito. Que pressa é essa? Estão bem apertadinhos. Não sai agora, Coringa. A festa está só começando. Robin, quer pedir um favor, Coringa. É, quando você for para a oficina da prisão, conserte esse equipamento que você danificou. Gracinha. A festa está passando por voilà. A CIDADE NO BRASIL